O que é que é pessoal, daqui é o Auxílio e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez mais um episódio WWE, um pouco diferente do costume, vamos estar aqui num cooperative match, eu e o Crazy a tentar descobrir se é bacana ou não o modo cooperativo neste jogo, vamos tentar em modo offline desta vez, depois no futuro poderemos trazer também online, porque provavelmente podemos trazer também livestreams a jogar cooperativo no WWE, tudo depende do vosso feedback amigos, já sabem, deixem aquele apoio épico e venham daí. Vamos ver o que é que acontece em esta situação, Seth Rollins, Stone Cold, Stephen Austin contra, ah não, Roman Reigns e Stone Cold contra Seth Rollins e Chamas, assim é que é, vamos embora, agora é assim, Arena, Arena, como qualquer né, ai, dá para a gente apanhar no, Money in the Bank, ah, ah, como é que isto arranca? Tava que a gente tinha, tava que a gente tinha que subir escadinhas, mano, e ah, aquela cena do, de ir buscar a bolinha lá, aqui, não, isso é só uma coisa, não sei, I don't know, I don't know, Ah, é, é Arena, olha, points, eu tenho sete pontos, não sei do que, é o único jogo que eu fiz online, levei que a cestada já chega, conta para sendo online, cooperativo. Isso é o bonus de participar. Ah, deram-me logo um ranking mesmo da Fakings, depois temos de fazer um online. Ah, ah, tá com o time de controle de chegar hoje, já. Nem dura dez segundos. Não? Acho que eu acho que é na chão que eu vou te dizer. Olha, se eu lutar. Pro, primeiro. Oh! Olha a hora! Sério? Isto é diferente do... 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 É, uma boneca... Uma boneca coisa feia dental, o quê? Aqui, ó, tanga, boa. Olha, eu carrego e não dá para safar dos ataques. Oh, safar. Fala, era um botão para decorar. Ui, o quê que é que é que eu... O que é que eu vim para homo agora? Ah, já... Ah, eu entrei, meni. Que eu vim para o que passa lá. É. O que está falando sobre o seu somersault ploncho? O que está falando sobre o somersault ploncho? Toma! 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 Fala no ploncho que se metia a mão para saber se a alfa de ataque tem L1 Ah é! Mas não troques! A mãe! Oi! Ai minhas costas! Ai minhas costas! Ai! Deixa seu rod! É por ser online fica com delay a cena do o sapato Olha para isto! O matarei que nem vim ter! A mãe viu o outro! Eu não consigo entrar dentro do Ron Caramba! Ah já vai ler agora! Faz um troco lá! Ah eu não estava inquestor Entra! Entra! Oh meu Deus! Estou a subir para aqui! Aeira! 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 Acabou que ele vou dar! Ah não! Já não dá! Ah não... Ah! O viado! Aeira! Dani! O chê! O chê! O chê! O chê! O chê! Ah! Este é bom! É o Team Muzz! É o Team Muzz! Tá, Dani! Oi! Ok! Ah! Assim está bem! Outra coisa! Olha este cara vai dar! Ai! Oh meu Deus! O chê! Se você vai sair e iria fazer com um ataque de topo dos topos! Que patas é esse! O que esperas, Michael? Estava a mandar coisas! Ah não! Não fui a ele! E veja isto! Ele foi parte do seu choque! E antes de fazer o seu caminho para a WWE Isto não te responde direito! É! Tem tipo um pouco de delay! Ah! Mas joga-se bem! Não! Está aí! Bumba! Bumba! Não! Como é que eu empurro eles para os lados? É na bola! É na bola! É na bola! Ficas a carregar a bola! Já estou partindo tudo fora! Já estou partindo tudo fora! Já estou partindo tudo fora! E estou comendo aqui um amalho que até me derrala do menu! Como é que eu avante eles? Avante a sala! Ah! Já sei! Acho que isso é um computador! É muito! É muito bom! 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 Ah! 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 O que é que ele está nessa nossa carreira? Que não é a minha cara! Esse aqui está focado! Ah! Oh, eu tinha uma cacada no Wartman! Ai ai, como é que sai? Como é que sai pra ficar numa cadeira? Ai, o senhor se levantou, mano! Pera, pera! Ele levantou-se! Ai, isso eu sei não, é Gios, mano! Eu tenho aqui uma cadeira! Só uma cadeira! Nada, nada, mas o Wartman tá bem, mano! Mas eu vou dar no árbitro? Ai ai! Espera, espera! Vai trocar com um amigo? Ai, cacada o Wartman! Espera, espera! Para o árbitro Lannis! Cacada, mano! Cacada foda, boi! É aqui! Ai ai! Ai ai! Ai! Pãum bagarete! Fiqueado com a arte na rua, mano! Ah, eu já recebi-me um minuto para ele, mano! Ok! Oi! Tem que ir lá para fora, se não dá-me... Ai! Fiqueado! Fiqueado com a arte na rua, mano! Não, não sei! Penderoso! Isto tem um bocado de delay! Oh, meu Deus! Vou levar aí o Big Boss, mano! Hoje... Vou levar o Brock Lesnar, tu levas o Roman Reigns contra o Brian Yatt contra o Rusev! Oh, meu Deus! Fiqueado com a arte na UFC e dava-lhe forward! Quem? O... O Brock Lesnar! Ah! Na UFC e dava-lhe a ver coisas dele na UFC! Mas tu não viste a WrestleMania 31? A WrestleMania 31, o Brock Lesnar lutou contra este, contra o Roman Reigns! Vi! 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 Vi deba tarde, sim! É verdade... Mas eu acho que o RPC, acho que não tinha os combates todos, mano. Olha lá! CadêUDO vil? Caramba! Não é para daí, mano, que nem leva-te de desqualificado, mano. Bem feito. Olha-me a ele, mano. Ah, também que é feio, acho que é como eu estou a merda. Eu vou entrar, eu vou entrar. Oh, meu Deus, cuidado, cuidado. Meu Deus, meu Deus está maluco. Ei! Ei! Mande-a ele a correr para este lado, mande-a ele a correr para este lado. Paca ordem, é que tu vais vir ali para o fundo. Oh, é tu leite sempre, fuck. Tenho que agarrar antes de aparecer a cena. Caramba, teve um cara de mal, mano. Yo, 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 yo! Ah, vem cá. Hummm. Oh, papi. Cara, eu não vou entrar aqui, papi. Paca aí. Oi! Tava uma caralhada, mano. Não vou entrar aqui, boy. Isso, muito bom. Deixa eu só aguentar, levanta-te, boy. Paca aí. Deixa eu levantar, vai, vai. Ah, hey! Ah, que... Ah, que... Hum, já! Ah, que o que é, não? Está para dentro, né? Ah, mano. Oh, meu Deus. Brr, 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 brr. Good, very good. Panta-te, boy. Ah, ah, já conheceste este gajo todo. Ele já morreu. Este gajo está bem da parada. Parece que está a me responder bem agora, mano. Está melhor, está. Ah, tá. Não fujas, o gajo já queria chamar o último. Eu ia pôr ele para quê? Não é para a esquina. É para eu fazer o... Ele cai para fora do... Hum... A hora da minha nota lá. É para levantar. Está levantando-me na baola. Aí. Vai lhe agarrar nele. Vai lhe agarrar nele. Pais-me fazer um troco com os dois. Pais esse... Pais esse... Pais esse. Pais, pais, pais. Não sabe se. Pais esse é... Oh, meu Deus. Se eu sabia? Droga! Ah, ah... Sabia que dava, mas não sabia como se dizia. Tens que ir lá para fora. Pais-te no lugar, amanhã, no esqueleto. Não sei se o que é para estar perto e ver... Pais. Sabe. Espera, só mais quando você pode! Eu estou aqui na rua, mas eu estou no lugar direito. Não, tu tens de ir lá para fora. Não, que a gente te come, boy. Ah, então está certo. Por que estás aí pegando em armadilhas e o arco vai te meter no... Vá para o teu guaco, se você ficar bem de longe, boy. Oh, vou dar já neste aqui, que até vai andar de lado, por que certo. Leves conficação, boy. Não, não, aqui não. Ah, vamos embora. Vamos embora. Simba. Allahu Akbar. Oi. Só vou dar aqui um suplex no Rousseff. Pau. O Russo nada de certo. Ah, olha o cabrón aqui, ai. Ui, agora vejo para dentro. O moleque estava constado. Simba. Tu não recuperas, mas vamos recuperar-se também para atacante, boy. Ah, vou, vou. Vou me narrar daqui. Anda, boy. Cuidado que o Rousseff já está aí feito maluco. É, é. Está maluco. Está maluco. Depois estou a provocar-se a ele, man. Anda aqui, ai. Por que é que foste lá a provocar o bicho, man? Oh, mano. Oh, caralho. Oh, mãe. Está doido, man. Está maluco. 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 E agora que eu vou com uma coisa. Ah, boy. Ah. Deixe-me pegar isto para aí. Ah, era para pegar para o outro lado, né? Dá uma caralhada nisso. Oh, agora é. Ah, enganei-me, enganei-me. Enganei-me. Olha aqui. Olha aqui. Truque especial do Brock Lesnar. Oh, mãe. Oh, mãe. Outra vez. Olha. Olha, o outro cara ainda está não gostado, man. Ele vai matar a puta armada, man. Ah, puta armada, man. Olha mesmo. Estou aí no árbitro, teu. Vai-te na rua, boy. Ah, puta armada. Olha mesmo. Já estou cá fora, sonar. O árbitro está empenotizado, meu. Acorda lá. Olha ali. Estou dando negócio errado, man. Estou só o ferro que não gosta dos Estados Unidos, não é? É, é só o que não gosta dos Estados Unidos. Vai para a tua esquerda, né, boy. Vai para a tua esquerda, man. Para o que não é? Olha lá, olha lá. Olha lá para isto. Dequando a telha. Oh, my god, mano. Ah, rapaz. Não vá a todas as qualifications, boy. Não faz mal. Caramba, ui. Dei um especial de mailo. Ai. Oh, my god. Olha lá, mano. Olha o especial dele. Veio, 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 veio. Aiiii! Cala! Que doloroso! Estavas muito perto, assim ficou maldade. Já não, vou fazer isso, ele não faz de outra maneira. Olha, já me estou enervado, já estou a arrecar aqui com o ringue, olha bicho. Oh, eu falhei! Como é que colocar para cima sem entrar no ringue? É Riel, vê se não é... Oh, vai achar, ó. É Liel, Liel, desculpa, é Liel. É Liel, eu vou passar aqui a pegar nas materiais. Mas é o meu potom, é o meu potom, oi. Olha lá, o capítulo 4 contou aí, que boi. This is a sickening assault. Não, não há escadas, agora o gás não sobe. Não sobe, o gás não sobe, mano. Ele não está subindo, não está subindo, peraí. Ter o lado, primeiro que caias não é, é normal, boi. Mas por aqui, caigas para baixo e aliem, boi. Não sobe, o gás não sobe. Não sobe, mano. Pronto, já está. Olha, entrou. Vá, fala mais uma vez, vê se saias não aliem. Olha, L1. Tá bom, tá bom, tá bom. Depois tu baixa e ir para o lado direito, acho que me deu para o lado direito, mano. Pronto, é isso, roda para o outro lado, é isso. Agora a gente vai trocar tudo, mano. Oh, very good, very good. Fica aí quieto até agora. Já tem aí a truque especial, não sei se disseram. O que é que és o seu árbitro? Vou te dar uma. Oh, Roskowski. Olha o árbitro, o árbitro está abugado aí. Eu tá sempre a provocar a ele. Ai, ai, ai. Roskowski quase trocoava, mano. Eu também quero agarrar no árbitro que eu consigo, mano. Ai. Vai voar. Ai, Jesus, mano. Ai, ai, ai. Ai, o que eu vou voar agora? Não, 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 não. Fica lá, Roskowski. Tudo que pus para entrar achas o lugar outra vez é uma cagada. Ah, mãe. Ai. Ai, ai, ele já tá vizendo com tu e que boa aí. Estar aí apontando, mano. Fui se eu fosse. É, de ver o que eu tava vizendo, Silvio. Vai voar agora outra vez, mano. Não me daste a sair, gente. Ai. Olha pra isto. O cara está maluco. Vá, 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 tente a sair agora. Dá isso aí, senhor árbitro. Vem lá que eu vou para ti. Roskowski. Tá aqui, filho de uma égua. Anda. Vai com o teu amigo, que boa aí. Toca, toca. Espera, eu vou trocar. Vou-te mandar para aí. Mas vais-te trocar com aquele especial, Bui. Mande para aí e eles fazem todo o truque. Como é que eu faço? Não, tu não tens de fazer nada. Tu não tens de fazer nada, Silvio. E mande para aí e se a OI já tá. Achas? É, não tens de fazer nada. Tens de estar na esquina lá no lugar direito. Oh, my God. Tens é que mandar um trocinho de terra. Não podes mandar para aí. Não, é só mandar para aí para a esquina. E aí, manda aí esta mesma esquina para o OI. Já vou mandar para aí. Toma, já dei uma pera no arco. Fique quieto, fique quieto, não fazes nada. Tens de estar bem! Como é que vai? Toma, Boi. É, pra sair é fácil, Boi. Brrrr. Oi, a coisa pra fazer com a alvore verde e cuidar no outro, mano. Ah, era pra passar. Eu vou brincar com o outro pedaço. Este, este e o outro. Olha aqui. Ai, a Spina, isto aqui é Tom Stone Paul. Não, qual era este truque? Era do Batista. Como é que se muda de... Batista bomba. Eu acho que há virado para estes gajos, mano. Ok, mano. Calma, cara. Vai entretendo desse que eu estou aqui mais aqui. Está tendo uma conversa amigável aqui na rua. Oh, mama! Oi! Vai mandar contra a cadeira. Olha aqui, como é que é? Olha aqui. Olha o Rousseff pelo ar. Ai, ai. Olha-me aí. Estou uma caralhada, mano. Já voa, Surat. Ah, eu queria sair, mano. Eu ganhei esse gajos, mano. Já voa, Surat. Já voa, mano. Já voa. Só aqui. O gajá safou, cara. Não há aqui do violência, Surat. Não, não há aqui do jeito. Vai aí. Vai aí. Vai aí, Ruskowski! Vai-lhe fazer pin? Boa vida. Aqui aí. Seu camping seus seus espiritos foram pun maskados. Oi!!! Ele jud biota o nenem. O Russo está maluco. Haha a ruxa da Ana. O sol funciona? – pum, não. – Não fique a se sentir. Boa hora, ainda não é? E agora a riso está joyfulado pelo outro zwru o tempo do tempo, então está acabando. Eu ali o outro estava preso eu não conseguia pegar o outro. Sai do campo! Sai do campo! Não está olhando para sair, já está lá. Isto é bem da bugado. Em termos de coisas, também era complicado de atender com os botões. Mas foi o Roscowski que fez? Eu que fui. Estou em coma já. Está aqui, Roscowski. Está aqui, vá. Eu vou me dar logo no... Dante. Sai do campo! Sai do campo! E o pai era o único que eu tive que te salvar. E agora? Como aquelas aranhas, mano. Ai, caramba. Ai, o Roscowski. Vai para a rua, Roscowski. Já vou, mano. Já vou. Não se traia-se aqui. Estar-vite do caralho. Estou farto de estar-vite. Dou-te uma, meu. Hoje é? Vai para o tocando, Kresi. Hã? Queres de trocar o rádio aqui? Hã? Melhor? Já vou para lá. Conseguimos jogar bem. Ai, meu Deus. Deixa-me arrebentar primeiro a mesa com este cabrão aqui. Estou bem cansado, velho. E é o meu velho que está bem cansado neste levanta, velho. Olha, está dando programa mal na roda, velho. O meu velho está olhando diabrado. Oi, o Roscowski está a fazer um truque especial, velho. Ah, é? Está um truque especial. Está um truque especial. Não sei lá. Oh, wow. Isso deve ser. Viste? Ai, ai. Hã? 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 Eu vou lhe dar a signatura. Eu vou lhe dar a signatura agora. Espera, espera. Usador deixou seu canal. Um, dois, dois. Quais dar a signatura? Vou, vou. Está aqui erros, Scowper. Ah, mais de um. Uou, ele está na constroção. Estou em coma. Estou em coma. Três vezes. Não dá para fazer Scowper, que o outro vai me poder. Estou aqui com a mão Espera F5 Estou a fazer um especial caramba Eu também dei um especial no Lulacanda Caramba mano Olha o outro que está dormindo F5 A segunda foi de vez É É bacano Só que o problema é o safar Mas este jogo já estava melhor Sim estava um bocadinho O outro estava um bocadinho mais Mas este gajo ainda não é o que caia mano O superior dele é uma cagada mano Tu não podes estar em cima dos adversários Tu cagandes no triângulo e fazes o especial normal E nos outros o Ed já afastava só o Temod Que ele aqui faz isto assim Vamos terminar Espero que tenham gostado Foi um vídeo diferente Digam nos comentários que querem mais vídeos destes Aqui com o Mundo do Crazy Fazemos assim com o partido contra o computador E iremos também fazer online Vamos ver Digam nos comentários se querem ou não Crazy diz adeus a eles Tchau pessoal tchau Porque isto sem vocês não tinha graça nenhuma Até a próxima e fui Haha Música 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 Música